Então vamos lá, hoje eu já separei várias questõezinhas aqui, vamos ver o máximo que a gente consegue fazer, hoje é só exercício, tá bom? No capítulo anterior. Então vamos lá, vamos começar aí. Galera, a primeira questão está na página 61. Eu queria fazer essas três primeiras questões iniciais da página 61, as questões 6, 7 e 8. O que elas vão fazer para nós? É que essas três questões, elas vão dar para a gente as relações métricas que você tem de uma circunferência inscrita e circunscrita dentro de três figuras que costumam cair nos vestibulares, que seria o primeiro triângulo equilátero, o segundo o quadrado e o terceiro o hexáculo, tá bom? Então essas relações métricas, gente, é tipo, tem que estar lá na sua cabeça mesmo quando você vai fazer esse negócio, tá bom? Então vamos embora. Seja 6 metros o lado de um triângulo equilátero, determine a altura do triângulo. Então, gente, essa é a primeira coisa que você tem que ter do triângulo equilátero e não pode esquecer, isso tem que estar bem na sua cabeça. Por favor, quanto é que vale mesmo a altura do triângulo equilátero? Fórmulazinha, né? A fórmula é L raiz de 3 dividido por 2. Altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 dividido por 2. O cara me deu o valor do lado, né? Então o lado do triângulo vale 6 metros, então vai ser igual a 6 raiz de 3 dividido por 2. Ou seja, essa altura vai ser igual a 3 raiz de 3. 3 raiz de 3 metros. Então o triângulo equilátero tem que ter essa altura muito rápido na sua cabeça. Letra B. O raio da circunferência circunscrita. Por favor, circunscrita é a circunferência que está fora, né? Atenção, uma coisa importante vocês terem na cabeça. Para você circunscrever, significa dizer que a circunferência, além de estar fora, tem que passar por todos os vétices do polígono. Tá bom? Então nesse caso, ó, vai passar por esse vértice aqui, que eu vou chamar de vértice A, vai passar por esse vértice aqui, que eu vou chamar de vértice B, vai passar por esse vértice aqui, que eu vou chamar de vértice C. Então, para estar circunscrita, tem que passar por todos os vértices do polígono. E o cara pediu essa circunferência. Vamos lá? O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que esse ponto, esse ponto aqui, ele é todos os pontos notáveis se o triângulo for equilátero, né? Então, esse ponto aqui, ele é o baricentro, ele é o circuncentro, ele é o ortocentro e ele é o incentro. Tudo bem? Então, todos os pontos notáveis no triângulo equilátero coincidem. E aí a gente tem aquela relação de dois para um, ok? Qual que seria a relação de dois para um? Isso é super importante no triângulo equilátero. Gente, esse tamanho aqui, ele vale dois terços da altura. E o tamanho que está aqui embaixo, esse aqui, vai valer um terço da altura. Então, essa parada da razão de dois para um. Todo mundo entende esse papo da razão de dois para um? Todo mundo lembra disso aí? E uma coisa importante, importantíssima. Esse papo de dois terços da altura e um terço da altura só vale para o triângulo equilátero. Para ninguém mais, tá bom? Para ninguém mais. Só para o triângulo equilátero. Então, se ele pediu o raio da circunferência circunscrita, ele pediu esse tamanho aqui em cima. Esse é o Rzão. Então, o Rzão vale quanto? Dois terços da altura. Então, significa dizer que esse Rzão vai ser igual a dois terços da altura que eu acabei de encontrar, que vale aqui. Essa altura é três raiz de três. Logo, esse Rzão, posso simplificar o três com três, vai ser igual a dois raiz de três metros. Vamos lá. Letra C. Raio da circunferência inscrita. Bom, para a circunferência inscrita, é a circunferência que está dentro, né? Agora, além de estar dentro, ela tem que tangenciar todos os lados do triângulo. Então, essa circunferência está aqui, é uma circunferência inscrita que tangencia o primeiro lado, tangencia o segundo lado e tangencia o terceiro lado. Tudo bem? Isso é a circunferência inscrita. E ela vai ser esse tamanho aqui embaixo. Isso aqui é o Rzinho. E o Rzinho vai ser um terço da altura. Essas relações métricas eu tenho que ter na cabeça. Não posso errar isso aqui nunca, tá bom? Então, esse aqui vai ser um terço da altura, que já sei que a altura vale isso aqui. Três raiz de três. Cancelo três com três. Esse Rzinho vai ser raiz de três metros. Na verdade, raiz de três, metro aqui, né? Porque o raiz de três é 1.7, é menos que 2. Então, aqui tem que estar o símbolo lá. E o último, ó, letra D, pessoal. Letra D, o cara fala de uma palavra nova pra algumas pessoas, talvez, né? O apótema. Atenção, o que que é o apótema? Gente, apótema é o raio da circunferência inscrita. E eu já calculei. Seria o Rzinho aqui, né? Isso aqui seria o apótema, tá bom? Então, nesse caso, o apótema coincide com esse valor, que é a raiz de três metros. Segunda questão, pode ser? Passamos, então, aí, ó. Bora. Sendo oito metros o lado do quadrado, determine. Então, o cara já pediu algumas coisinhas do quadrado aqui, né? Então, vamos embora. Primeiramente, ele fala que isso aqui é um quadrado. E na letra A, ele perguntou quanto é que vale a diagonal do quadrado. Pessoal, isso aqui também a gente não pode vacilar. A diagonal do quadrado é igual a L raiz de dois. Tenho que ter isso bonitinho na minha cabeça também. Diagonal do quadrado, L raiz de dois. Tudo bem? O lado ele me deu. O lado vale oito metros. Então, essa diagonal vai ser igual a oito raiz de dois. Oito raiz de dois metros. Diagonal do quadrado. É um pitágoras que você faz para descobrir essa diagonal. Ok? Pitágoras também, sem problema nenhum. Letra B. Na letra B, o cara pediu o raio da circunferência circunscrita. Pergunto. Eu tenho que ligar aonde para encontrar o raio da circunferência circunscrita? Do centro do quadrado até um ponto. Onde seria comum, tanto do quadrado quanto da circunferência. Então, esse tamanho é o raio da circunferência que está do lado de fora circunscrita. E se eu perceber bem, pessoal, ele pega a diagonal e divide em duas partes iguais, né? Então, nesse caso, quanto é que vai valer esse raio da circunferência circunscrita? A diagonal dividida por dois. Ou metade da diagonal. A diagonal eu já tenho. Por favor, quanto é que vale o valor dessa diagonal? Então, o valor dessa diagonal vai valer oito raio de dois dividido por dois. Então, o raio da circunferência circunscrita aqui vai dar quatro raio de dois. Quatro raio de dois metros. Letra C. O raio da circunferência se inscrita. Quanto é que vai valer o raio da circunferência inscrita? A circunferência inscrita é a circunferência que fica dentro. E ela sempre vai tangenciar os lados, né? Então, ó, liga daqui até o ponto médio do lado. Se você ligar do centro até o ponto médio do lado, galera, no ângulo de 90 graus, isso também chama de apótema. E é o raio da circunferência inscrita. E pra encontrar esse camarada, o que você faz, ó? Fecha um triângulo retângulozinho aqui do lado. Esse triângulozinho que eu tô colocando aqui com catetos verde, hipotenusa e laranja, ok? Aqui, o que eu preciso ver? Que esse tamanho aqui, ó, é metade do lado. O cara já me deu um lado. Quanto é que vale o lado que o problema me deu? O lado todo vai valer oito. Oito metros. Logo, aquele tamanho que tá ali vai valer metade dele. Quatro metros. O raio da grandona eu já tenho. Quanto é que é o raio da grandona? O raio da grandona eu acabei de descobrir. Essa hipotenusa vale quatro raios de dois. E aí, faço um pitágras naquele triângulo pequenininho. Ou então, o que eu posso pensar? Ou então, eu posso pensar que esse tamanho vale quatro. Pessoal, se aqui é diagonal do quadrado, esse ângulo sai fácil. Quanto é que é esse ângulo? De 45 graus. Ou você faz um pitágras, ou você pensa nesse triângulo. Se tem um ângulo de 45 graus, o outro ângulo só pode ser 45 graus. Ou seja, os catetos são iguais. Se os catetos são iguais, esse raio aqui é metade do lado também. Então, gente, posso pensar que o raio da circunferência inscrita é metade do lado. Ou seja, esse Rzinho vai valer oito dividido por dois. Esse Rzinho vai valer quatro metros. Letra D. O apótema, como já foi dito, o apótema sempre coincide com o raio da circunferência inscrita se esse polígono for um polígono regular, tá bom? Que é o caso que a gente está vendo aqui. Então, esse apótema também vai valer quatro, quatro metros. Ó, o apótema só coincide com o raio da circunferência inscrita no polígono regular. E só faz sentido perguntar a apótema no polígono regular. Próxima questão, a mesma coisa, só que agora no hexágono, tá bom? Gente, ó, o que eu estou fazendo aqui, a gente usa muito na geometria, principalmente na geometria espacial. Esse papo de apótema, raio da circunferência inscrita, raio da circunferência inscrita, tá bom? É bom ter todos esses raciocínios aqui iniciais na cabeça. E de forma bem rápida, tá? Raciocínios classicóis. Então, vamos embora. Nesse caso aqui, o cara me falou agora que é um hexágono regular, um polígono de seis lados, e está em seis metros o lado dele, tá bem? Então, o cara perguntou primeiro, quanto é que é o tamanho da diagonal maior? Então, letra A, qual é o tamanho da diagonal maior? Então, o que eu faço? Pessoal, se você pegar esse tamanho e ligar até o vértice oposto, você tem a maior diagonal possível de um hexágono. E se você olhar bem para a figura, essa diagonal maior aqui, ó, ela é nada mais, nada menos do que o diâmetro da minha circunferência, né? E como é que eu faria para descobrir isso aqui? Bom, hexágono, saidinha clássica de hexágono. Caiu o hexágono regular, sempre tem que pensar na mesma coisa. Todo hexágono, você pode subdividir ele em seis triângulos equiláteros. Então, tem hexágono, você vai fazer todas as diagonais que passam pelo centro. Se você fizer todas as diagonais que passam pelo centro, você vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis triângulos equiláteros, tudo bem? Se isso é um triângulo equilátero, significa dizer que esse tamanho aqui, ó, que o problema me falou, que vale seis metros, é igual a esse tamanho que está aqui do lado, ó, que é seis metros, e também é igual ao lado desse triângulo aqui, equilátero aqui, que também vale seis metros. Essa diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão, então, essa diagonal maior, que eu vou chamar de Dzão, vale dois lados do triângulo, né? Então, vale dois Ls. E esse lado do triângulo é igual ao lado do hexágono. Então, essa diagonal maior é igual a duas vezes seis. Essa diagonal maior vale 12 metros. Letra B, ele pergunta para nós, o raio da circunferência circunscrita. E aí, se eu perceber bem o raio da circunferência circunscrita, gente, só vai ser um desses tamanhos, que vai ser a metade dessa diagonal maior. Então, esse raio da circunferência circunscrita passa a ser apenas um lado, porque o triângulo é um triângulo equilátero. Então, esse raio da circunferência circunscrita, seis metros. Depois, o raio da circunferência inscrita. Gente, a circunferência inscrita é a circunferência que está dentro. Para você encontrar esse raio, você sempre pega do centro e liga até o ponto médio do lado, tá bom? Então, esse aqui vai ser o raio circunferência inscrita. E se eu perceber bem, esse camarada, esse raio, coincide com a altura do triângulo equilátero. Então, esse raiozinho vai ser igual à altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 dividido por 2. O lado do triângulo equilátero é o mesmo lado do hexágono. Então, vai ser igual a 6 raiz de 3 dividido por 2. Se eu simplificar aqui, isso aqui vai ficar igual a 3 raiz de 3. Simplificando, 6 por 2 dá 3. 3 raiz de 3 metros. Letra D. O tamanho da diagonal menor. O tamanho da diagonal menor desse camarada. Onde que eu vou encontrar a diagonal menor, pessoal? A diagonal menor, eu vou encontrar ligando de um vértice que não passa pelo centro. Então, eu vou ligar de um vértice até outro vértice que não seja passando pelo centro. Esse tamanho aqui, ó, vai ser a diagonal menor. E se eu perceber bem, essa diagonal menor, ela vai ser uma altura para baixo e uma altura para cima desses triângulos equiláteros. Então, essa diagonal menor, ela vai ser igual a duas desses raioszinhos, que seria o raio da circunferência inscrita, que a gente sabe que vale igual a altura. Então, nesse caso aqui, posso falar que essa diagonal menor vai ser igual a duas vezes esse tamanho que a gente acabou de descobrir. Duas vezes 3 raiz de 3 metros. Então, essa diagonal menor vai ser igual a 6 raiz de 3 metros. E, por fim, o último camarada, ele pede o apótema. E aí, como já falamos, esse conceitozinho já tem que estar direitinho na cabeça de vocês. O apótema sempre é o raio da circunferência inscrita. Então, nesse exemplo, esse apótema vai ser igual a 3 raiz de 3 metros. Tem uma dúvida no chat. Mandaram aqui. No chat? Não entendi. Não entendi a diagonal menor. Luiz Helena, obrigado. Helena, existe duas diagonais aqui desse triângulo. A primeira diagonal, vamos falar que é a diagonal maior, que é quando você ligar desse vérticezinho daqui até aqui. E depois você tem duas diagonais que a gente chama de diagonais menores, que seria se você ligar daqui até aqui, é uma diagonal menor, que seria o mesmo valor se eu ligar daqui até aqui. Também é uma diagonal menor. Então, a laranja é uma diagonal maior e essas duas aí que estão em rosa ou em roxa, seriam duas diagonais menores que têm o mesmo tamanho. Para você encontrar o tamanho dessa diagonal menor, o que você tem que perceber? Que esse triângulo aqui, que eu estou colocando em laranja, é um triângulo equilátero. Assim como esse triângulo que está aqui, também é um triângulo equilátero. Ok? Dois triângulos equiláteros. E essa diagonal menor, ela vai ser o quê? Ela vai ser essa altura aqui, do triângulo equilátero, mais essa altura aqui do triângulo equilátero. Então, duas alturas no triângulo equilátero dá essa diagonal menor. Ok? Até aqui, Luísa? Desculpa, Luísa. Beleza. E essa altura, a gente viu que está aqui. A altura do triângulo equilátero é esse tamanho que está aqui, que é o raio da circunferência escrita também. Mas o mais importante, tá bom? O mais importante daqui é todo hexágono regular subdivida em seis triângulos equiláteros. Isso é o mais importante. Página 63, questão número 30. Essa questão que eu quero dar a prova da UNB. Mas essa questão é bem cara do Enem aí. Bem cara mesmo do Enem. Em uma região completamente plana, um barco considerado aqui como um ponto material, envia sinais de socorro que são recebidos por duas estações de rádio B e C, distantes 80 quilômetros. A semirreta de origem B, que contém C, forma, com a direção sul-norte, um ângulo de 45 graus no sentido noroeste. Então, o que eu preciso aqui? das rosas do vento para ela me auxiliar. Então, vamos colocar aqui umas rosas do vento e vamos adotar que o norte estaria aqui, o sul para cá, o leste aqui e o oeste aqui. Tudo bem? Bom, onde vai estar isso? Precisa ver o que ele falou. Eu vou formar um ângulo de 45 graus com a direção sul-norte no sentido noroeste. Aqui está a reta sul-norte, ok? E eu vou no sentido noroeste. Noroeste está aqui. Em que ângulo? 45 graus. Então, eu vou andar nessa direção. Então, essa é a primeira coisa que eu tinha que fazer. Então, eu tenho uma reta assim, a semirreta de origem B e que contém C. Então, a semirreta de origem B e que contém C forma esse ângulo de 45 graus. com o sentido norte-sul. Então, ele acabou de me falar que esse ângulo aqui, ó, é de 45 graus. Os sinais chegam em linha reta à estação B, formando um ângulo de 45 graus com a direção sul-norte no sentido nordeste. Então, ó, o que ele fala mais? Então, a semirreta total. Os sinais chegam em linha reta à estação B, formando um ângulo de 45 graus com a mesma direção sul-norte, só que agora no sentido nordeste. Galera, ó, aqui é o norte, aqui é o leste, nordeste está para cá. Então, o que ele acabou de me falar? Que se eu pegar essa direção aqui, ó, os sinais, eles saem daqui de uma estação e chegam aqui no ponto B, também com o ângulo de 45 graus, só que agora na outra direção, na direção nordeste, e não noroeste. Ah, ele deu uma outra informação que eu esqueci de colocar aqui, ó. Ele fala que B e C estão distantes entre si 80 quilômetros. Então, vamos colocar aqui 80 quilômetros. De B até C. Sabendo que a estação mais próxima dista 310 quilômetros do barco, a estação mais próxima dista 310 quilômetros do barco. Bora! Então, vamos lá. Se você fechar esse triângulozinho aqui, ó, fechei esse triângulozinho aqui. Pessoal, perceba que esse triângulo é um triângulo retângulo, porque tem 45 graus no sentido nordeste. Depois 45 graus, desculpa, noroeste. Depois 45 graus no sentido nordeste, aqui forma um ângulo de 90 graus. 45 mais 46. Tudo bem? Onde está o barco? A semirreta B e C são duas estações de rádio, né? B e C são duas estações de rádio. Então, na verdade, desculpa, o barco, ele está aqui, ó. B é a primeira estação de rádio, C é a segunda estação de rádio, e aqui está o barco. Aí eu pergunto a vocês, qual é a estação mais próxima do barco? A estação mais próxima do barco é a estação D, ou a estação mais próxima do barco é a estação C? Se eu olhar bem, esse triângulo virou um triângulo retângulo. Se esse triângulo é um triângulo retângulo, eu sei que o maior lado desse triângulo é a hipotenusa. E a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus. Significa dizer, então, que esse aqui seria a maior distância, logo, essa outra aqui seria a menor distância. E ele se encontra a 310 quilômetros da distância mais próxima. 310. Pergunta do cara. Calcule em dezenas de quilômetros a distância do barco até a outra estação. Então, o cara está perguntando para nós quanto é que vale a distância do barco até a estação X. Ou, desculpa, até a estação C, que eu vou chamar de X. Fazendo, então, aqui, o que eu vou fazer? Um teorema de Pitágoras. Mas, quando eu faço esse Pitágoras, eu faço aquele papo que eu já falei na última aula para vocês, com uma semelhança. O que eu vou fazer? Dá para dividir os dois lados que eu conheço por um mesmo número? Tanto 80 quanto 210, dá para dividir por 10. Então, eu vou fazer um outro triângulo menor do que esse cara, com medidas divididas por 10. 80 de por 10 vai dar 8, 310 de por 10 vai dar 31, e eu faço um Pitágoras aqui. Ora lá, como é que vai ficar o Pitmele? X ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 31 ao quadrado. Tudo bem? 8 ao quadrado é igual a X ao quadrado mais 31 ao quadrado. Pessoal, então vai ficar aqui X ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64, mais 31 ao quadrado. Como é que você vai fazer? Não tem jeito, né? Vamos fazer aqui. 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 3 dá 9, vai dar 961. Ok? Então, quer dizer que o X ao quadrado vai ser igual a, somando isso aqui, vai dar 5, depois vai ficar 12, depois vai ficar, vai 1, vai ficar 10, né? 1025. Está claro, gente? Está claro? Tudo bem? Bom, e agora? E agora, uma paradinha importante aqui, você vai tirar a raiz quadrada de 1025. E raiz quadrada de 1025 não é exato. Não vai ser exato. Então, como é que eu vou fazer isso aqui na prova? Fica atento, fica atento, fica ligado. Pessoal, dá para perceber que esse tamanho aqui, ele é muito maior do que esse tamanho. Se o tamanho 31 é muito maior que o tamanho 8, significa dizer que essa hipotenusa, ela é bem perto do maior tamanho. Bem perto, bem perto. O quão perto? O quão perto, aí você vai ter que sair chutando mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer 32 ao quadrado? Quanto é que vai ser 32 ao quadrado? 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9. Na hora que eu somar, isso aqui vai dar 4, 6 mais 6, 12, vai 1, e 1 mais 9, 10. Olha aqui, 32 ao quadrado dá 1.024. Ok? Então, com certeza, esse valor de x aqui, vai ser bem perto do 32. Então, esse número vai ficar 32 vírgula alguma coisa. Eu arriscaria dizer até que é 32 vírgula, menor inclusive que 32 vírgula 1. Menor inclusive que 32 vírgula 1. Ok? Mas na prova do Enem, com certeza, vai ter uma aproximaçãozinha aí. Ele não vai pedir o valor exato. Ok? Mas eu sei que está perto do 32. Essa questão é uma questão da Unipê, né? Mas eu quis fazer ela com vocês, principalmente por causa da montagem, da figura, que essa montagem pode ser um pouco aí, cara, do Enem. Resposta, então, aqui ele pediu em dezenas de quilômetros, na prova do Enem, com certeza a resposta aqui seria 0. Ficou claro? Ah, não, multiplicado por 10, né, gente? Desculpa. 32 vírgula alguma coisa estaria aqui. Aqui dá 32, né? Vírgula alguma coisa. Então, aqui multiplicado por 10, porque você tem que voltar, né? Multiplicar por 10. Então, seria 320. Essa casa aqui a gente não precisa ter na cabeça. Ok? Vírgula alguma coisa. Se você quisesse ter esse outro número na cabeça, o que você teria que fazer? Bom, teria que fazer aqui, ó. Faz 321 aqui e ver se vai dar certo. Mas eu não estou muito preocupado com essa conta, não que isso é mais coisa da Unipê. Estava mais preocupado com a formatação da questão, com a montagem da figura, com a divisão por 10 e a multiplicação por 10. Esses conceitos e essas habilidades que eu queria que vocês tivessem nessa questão. Professor? Oi? É, só que essa questão, ela pede para dar em dezenas de quilômetros. Então, tipo, acho que nem precisa multiplicar por 10. Ah, sim. Você ia multiplicar por 10 e ia por 10, né, Júlia? Exatamente. Obrigado. Porque a resposta é 0,32, né? Isso. Valeu. Nessa outra casa, eu nem precisaria. Próxima questão, questão número 14. Por exemplo, um quadrado está inscrito em um semicírculo de raio R. Um quadrado está inscrito em um semicírculo de raio R, ok? Então, ó, eu já vou fazer aqui. Primeiramente, você faz um semicírculo, que seria a metade do círculo. E como é que eu coloco um quadrado inscrito aí? Todos os seus féticos têm que estar em cima do semicírculo. Como é que eu faria isso? Colocaria um quadrado mais ou menos assim, ok? Então, você tem um semicírculo e um quadrado inscrito. Então, perceba o quê? Esse vértice está em cima do semicírculo. Esse vértice está em cima do semicírculo. Esse vértice está em cima do semicírculo. E esse vértice também está em cima do semicírculo. Todo mundo em cima do semicírculo. O que ele pede? Ele pede quanto que vale, por favor, a área do quadrado. O que ele deu? O raio do semicírculo. O raio vale R. Então, ele quer que você encontre a área em função do lado. Desculpa, a área em função do raio. Certo? Bom, como é que é a formulazinha da área de quadrado mesmo? Fórmulazinha da área de quadrado. A formulazinha da área de quadrado é lado ao quadrado. Então, se eu descobrir o lado, elevo ele ao quadrado para descobrir a área. Bom, como é que vai ficar aqui? Pessoal, se eu tenho o raio da circunferência, eu tenho que trabalhar necessariamente com o centro da circunferência. Então, eu vou pegar aqui o centro da circunferência. E é interessante você sempre ligar nos pontos de comum das duas figuras. Então, eu vou ligar daqui até aqui. Esse tamanho é o raio. Depois, eu vou ligar até aqui. Esse tamanho também é o raio. E aí, eu fecho uma figura bem importante da geometria plana, que seria um triângulo. Que triângulo? Um triângulo isósceles. E como eu falei para vocês na última aula, triângulo isósceles chama Pitágoras. Como é que o triângulo isósceles chama Pitágoras? Descendo a altura, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer a altura relativa à base, relativa ao lado diferente. E quando você desce a altura, além de formar o ângulo de 90 graus, cai exatamente no ponto médio. A altura cai no ponto médio. E o Pitágoras é feito nesse triângulozinho que está aqui do lado. Tudo bem? Então, quais são as dimensões que eu preciso para essa figura? Primeira coisa, se aqui é ponto médio, aqui vai ser o lado dividido por 2. E esse tamanho aqui, se eu perceber bem, é igual a esse tamanho aqui. Ok? Então, esse tamanho aqui só pode ser o lado do triângulo. Pessoal, vê se ficou claro esse triângulo rio, cujos catetos valem L e L sobre 2, e cuja a hipotenusa vale R. E agora o Pitágoras. Bom, toda vez que eu pedir que vocês renociem o Pitágoras para mim, eu quero que vocês comecem, por favor, sempre com a hipotenusa. Tudo bem? Então, começando com a hipotenusa, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, então, que R² é igual ao primeiro cateto, que é L², mais o segundo cateto, que é L sobre 2². Fazendo isso aqui, vai ficar, então, que R² é igual L², L² em cima, L². L² embaixo, 2² dá 4. Bom, não gosto de trabalhar com frações, eu vou multiplicar todo mundo por 4 para essas frações irem embora. Então, vai ficar 4R² é igual a 4L², mais esse 4 cancela L². Tá aqui, então, eu vou ter que 4R² é igual a 5L², 4 mais 1 dá 5, ok? E agora, eu quero descobrir o quê? O lado ao quadrado, é isso que eu quero. Então, eu vou dividir minha equação por 5 aqui. Então, vai ficar aqui, na hora que eu passo dividido por 5, vai ficar igual a 4R² dividido por 5 é igual ao L². E eu paro aqui. Por que eu paro aqui? Porque essa já é a resposta da minha questão. Então, a resposta da minha questão, a área do quadrado é igual a 4R² dividido por 5. O que torna a seta para nós, 4 quintos de R², letra B. Triângulo isósceles, chama Pitágoras, tá bom? Triângulo isósceles, chama Pitágoras. Próxima questão, então, questão de número 24. Considere uma circunferência de centro O e diâmetro AB igual a 24. Então, a primeira coisa que ele pediu é, faça uma circunferência, ok? Galera, centro no ponto O. Então, ele fala que o centro está no ponto O e o diâmetro vale 24. Então, deixa eu tentar fazer aqui, ó. Aqui, ele chama de diâmetro AB e centro no ponto O. Traçam-se agora as circunferências com o diâmetro OA. Olha aqui, ó. Então, agora eu vou pegar esse tamanho, que é o raio OA, e eu vou traçar outra circunferência aqui. Então, eu vou colocar uma outra circunferência aqui e uma outra circunferência no O dele. Então, são duas circunferências, ok? O centro dessa outra circunferência vai estar aqui. E o centro dessa outra circunferência vai estar aqui. Vamos parar um minutinho aqui? Fala pra mim. Ele falou que AB vale 24. Então, tudo aqui vale 24. Se tudo vale 24, quanto é que vale o raio daqui até aqui, pessoal? Se tudo vale 24, eu posso falar que vale 12 para um lado e 12 para o outro. Tudo bem? 12 para um lado e 12 para o outro. E depois? Depois, ele falou que esse 12 é diâmetro. Se esse 12 é diâmetro daqui, significa dizer, então, que você vai ter 6 para um lado, 6 para o outro. E a mesma coisa aqui, ó. 6 para um lado, 6 para o outro. Então, 6 mais 6 dá 12, que é o raio dessa grandona. E 12 mais 12 dá 24, que é o diâmetro da grandona. Agora, aqui fica a parte importante, hein? A parte difícil aí, da gente observar. O que o cara fala? Traçando-se as circunferências com diâmetro OA e OB. Traçando-se as circunferências com diâmetro OA e OB. Determinar o raio da circunferência tangente a essas três circunferências. Bom, então, eu quero encontrar uma circunferência que seja tangente, tangente às três. Onde que vai entrar essa circunferência tangente às três? Ela vai entrar ali, ó. Essa vai ser a circunferência que ela vai estar tanto tangente às duas pequenininhas externas, quanto tangente à grandona, que seriam tangentes internas. Ok? Destaca essa questão. Essa questão pode ser uma questão boa para o Enem, hein? Para cá esse ano. De verdade, boa mesmo. Boa mesmo. Pode destacar ela aí. O Luiz falou que essa é uma questão boa para o Enem desse ano. Vai, pode colocar aí. Coloca aí para mim. Vamos lá. O que eu vou fazer? Pessoal, como é que circunferências se relacionam? Circunferências se relacionam ligando seus centros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o centro das circunferências e vou ligar. Eu vou pegar o centro dessa aqui, ó. Vou ligar até esse centro. E não se esqueçam que centro das circunferências sempre está alinhado com o ponto de tangência. A mesma coisa eu vou fazer daqui, ó. Vou ligar o centro dessas circunferências. E vou ligar o centro dessas circunferências. Bom, começa a figura aí. Bom, se você perceber bem, o que foi que eu fiz aqui? Galera, eu fiz exatamente aqui um triângulo isósceles de novo. E de novo, o triângulo isósceles chama Pitágoras. Como? Descendo a altura do triângulo relativa à base. Dá para perceber que isso aqui é um triângulo isósceles. Por quê? Esse é o raio que eu quero descobrir, que eu vou chamar de X. E aqui também, X. Ok? Agora, daqui para baixo, é o raio da pequenininha, que vale 6. E aqui vale 6. Então, isso é um triângulo isósceles. A saídinha é classicona. Desce do vértice até o ponto médio do lado oposto. Esse tamanho é mediana, que cai no ponto médio, coincide com a altura, que forma 90 graus. E aí você vai fazer Pitágoras nesse triângulozinho que está aqui do lado. Bom, a hipotenusa vale 6 mais X, um cateto vale 6, e a dificuldade agora vai estar em descobrir quanto é que vai valer esse tamanho. E como é que eu faria para descobrir quanto é que vale aquele tamanho? Bom, se eu ligar daqui até aqui, ó, esse tamanho pequenininho aqui é o raio da circunferência pequena, que vale X. E se você perceber bem, essa era a grande sacada da questão, olhar para essa parte aqui, ó. Se você ligar daqui até lá em cima, esse tamanho todo aqui, ó, esse tamanho todo aqui é o Rzão, que é o raio da circunferência grandona, que vale 12. O 12 foi dividido em dois pedaços. Um pedacinho aqui em cima, que vale X. Então, o pedaço aqui de baixo é do grande, 12 tira o pequeno, X. Então, esse tamanho aqui vai ser igual a 12 menos X. E aí você faz o pitágoras com essas três dimensões. Começa com a hipotenusa, fala para mim, por favor, começando com a hipotenusa. A hipotenusa vai ser 6 mais X ao quadrado é igual ao primeiro cateto, tá aqui, ó, 6 ao quadrado. Mais o segundo cateto, tá aqui, ó, 12 menos X ao quadrado. Vai lá, raciocínio acabou, o resto é só continha, vê se até aqui ficou claro, por favor. Cuidado, 6 mais X ao quadrado, você tem que fazer o quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, vamos lá, quadrado primeiro, 6 ao quadrado dá 36, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, vai ficar 12X, mais o quadrado segundo, X ao quadrado. Do outro lado, 6 ao quadrado, que é 36, mais a mesma coisa, né? Quadrado primeiro, 12 ao quadrado, 144, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes 12, 24 vezes o segundo, que é X, mais o quadrado segundo, que é X ao quadrado. Dessa equação, dá pra cortar as coisas, X ao quadrado de um lado, corta com o X ao quadrado do outro, e aí eu vou somar as paradas. Vamos lá, vê esse lado aqui. Ah, dá pra cortar mais coisas, ó, dá pra cortar o 36 de um lado com o 36 do outro também. Aqui eu vou somar 24X de um lado, somar 24X do outro, porque daí o 24X corta também, né? Então vai ficar 12 mais 24, 36X, é igual, esse cara cortou, 144. Divide por 2. Metade de 36, 18X, metade de 144, 72. Divide por 2. Metade do 18, 9X, metade do 72, 36. Agora sim, divide por 9. Então, X, 36 por 9, dá 4. 4 metros. Duas figuras que chamam Pitágoras, que eu falei pra vocês. Quais são as duas figuras que chamam Pitágoras? Triângulo isósceles e trapézio. Teve triângulo isósceles, tem trapézio, Pitágoras. No triângulo isósceles, desce a altura que coincide com a mediana. E no trapézio, projeta a base menor sobre a base maior. Tá bom? Tem que ter esses raciocínios na cabeça aí. Então vamos lá. Na figura, a reta MN é tangente à semicircunferência BAC de raios 5 centímetros. Então, a primeira informação que ele me fala é que o raio da circunferência vale 5 centímetros. Então, daqui pra cá, esse tamanho vale 5. Daqui pra cá, esse tamanho também vale 5. Ok? E ele fala que MN é uma reta tangente. Sejam, MB e NC também tangentes à semicircunferência IBC. Então, ó. Atenção. E aqui, galera, é uma reta tangente. Reta tangente com raio sempre forma o ângulo de 90 graus. E a mesma coisa do outro lado. Se ele me falou que aqui é uma reta tangente, reta tangente com raio sempre forma o ângulo de 90 graus. E aí, se você preferir, olha aqui, na hora que eu fechar aqui, você tem um trapézio. Um trapézio onde esse tamanho aqui é a base menor e esse tamanho aqui é a base maior. Saídinha clássica de trapézio. Projeta a base menor sobre a base maior. Tudo bem? O que mais o cara falou? Sejam MN, M, C, tangentes à semicircunferência IBC, respectivamente. Calcule o comprimento do segmento AN. Então, ele tá perguntando quanto é que vale de A até N. Quanto é que vale esse tamanho aqui que eu vou chamar de X. Calcule esse tamanho, sabendo que AN mede 2,5. Sabendo que esse tamanho aqui vale 2 vírgulas. Beleza. E aí, o que você vai fazer? Saída clássica. Qual é a saída clássica? Projeta a base menor sobre a base maior. Então, vamos lá. Bora lá. Então, eu vou pegar esse tamanho que tá aqui, ó. Que é a base menor. E eu vou projetar esse tamanho aqui em cima. Sobre a base maior. Projeta ele. Fechando isso aqui num retângulo aqui em cima. E num triângulo retângulo aqui embaixo. Tá bem? Se eu projetei, significa dizer, então, que esse tamanho que vale aqui, ó, 10, é igual a esse tamanho que vale aqui, 10. Ok? Os outros lados também são iguais. E embaixo... Deixa eu colocar aqui de lado, de rosa. E aqui embaixo... Essa figura aqui é um triângulo retângulo. E você vai fazer pitágoras no triângulo retângulo. De boa, galera? Ok? E aqui, como é que eu vou fazer essa figura? O que eu tenho que pensar aqui? Pessoal, reta tangente. Retas tangentes. Eu tenho que pensar em chapéuzinho de festa. Tudo bem? Então, aqui eu vou pensar no chapéuzinho de festa. Chapéuzinho de festa aonde? Primeiramente, chapéuzinho de festa no ponto N. Então, daqui até o ponto de tangência, esse tamanho aqui, vai ser igual do ponto N até o ponto de tangência, que vale X. Então, pelo chapéuzinho de festa, ó, esse tamanho que tá aqui do lado, vale X. Eu sei que o amarelo fica ruim de ver, por isso que eu tô fazendo um pouco mais por ontem aqui. Tá bom? E também você vai fazer chapéuzinho de festa no ponto M. Pessoal, do ponto M até o ponto de tangência, esse tamanho aqui, é igual do ponto M até o ponto de tangência, esse tamanho aqui. Ou seja, se daqui pra cá vale 2,5, aqui também vai valer 2,5. Dá uma olhadinha, por favor, vê se os pontos de tangência ficou claros, vê se os dois chapéuzinhos vocês entenderam. Professor, você pode explicar o primeiro chapéuzinho, o do X? Oi, Dani, vamos lá. Aqui, ó, você vai pegar do ponto N, que tá aqui, e você vai ligar até o ponto de tangência, que é o ponto C, tá vendo? E depois você vai pegar do ponto N e vai ligar até o ponto A, que é o ponto de tangência. Ah, sim, entendi, é porque eu não tava conseguindo visualizar na outra imagem, porque eu tava muito ligado. Isso, na outra imagem ficou muito, muito, muito poluída, né? Ficou claro agora? Ficou, obrigada pelo sobrinho. De nada, no ponto M também, ó, do ponto M você vai daqui até aqui, ó. Igual daqui até aqui. Beleza, pessoal? Ok? É, professor. Oi. É, eu fiz de uma maneira diferente, que provavelmente seja mais fácil de achar depois. Fala. Que seria, tipo, ligando o ponto O até o A, que ele falou que é o raio de 5 centímetros. Ok. E eu formaria um triângulo com M, O, M. E aí, a partir disso, eu faria a relação de H ao quadrado é igual ao produto das projeções. Mas você consegue garantir que aqui vai ser 90 graus? Você só pode falar assim. Porque ele falou que é... Ele falou que é tangente? A gente teria que demonstrar que aqui era 90 graus só. Mas eu acho que tem como demonstrar sim. Tem como demonstrar sim. Porque eu fiz por esse jeito e acabou dando certo. Mas, ó, você só pode falar que H ao quadrado é igual a M vezes N, se você demonstrar que aqui é 90 graus. Se você não demonstrar que aqui é 90 graus, fica meio que um chute. Mas vai ser 90 graus. Vai ser 90 graus. Por que vai ser 90 graus? Porque aqui é uma bissetriz, então chama de alfa e alfa. Aqui também é uma bissetriz que vai chamar de beta e beta. Entendeu? Se você somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, tem que dar 360. Então, significa que se aqui é 90 e aqui é 90, esse mais esse dá 180. Então, dois alfas mais dois betas dá 180. Quer dizer que alfa mais beta dá 90. Se esse mais esse dá 90, esse aqui é 90. Então, Ana, tinha que passar por esse raciocínio antes. Aí você estaria certa. Professor. Oi. Eu fiz essa questão, mas eu fiz por semelhança de triângulo. Ah, pode ser também. A semelhança, ela demonstra as relações métricas. Se tem relação métrica no triângulo retângulo, tem semelhança também. Geometria é bom por causa disso, né, pessoal? A gente pode fazer uma questão de diversas formas diferentes, né? É claro que eu estou apresentando uma delas. Qual é a mais fácil? Aqui você consegue pensar. Aqui eu estou usando essa só para usar a teoria mesmo. Qual teoria? A teoria que a gente estava fazendo de pitadas. Então, vamos embora. Se de um lado é 2,5, do outro lado aqui também vai ser 2,5. Certo? E esse tamanho aqui embaixo, esse tamanho aqui embaixo vai ser o quê? O X foi dividido num pedaço em cima 2,5 e no outro pedaço aqui embaixo. Esse outro pedaço aqui embaixo vai ser, então, o tamanho grande, que é X, menos o tamanho pequeno, que é 2,5. E aí a gente vai espitar, mas não passa. Mas, ó, eu sei que tem diversas formas que vocês fizeram, tá? Mas aqui também fica atento com essas teorias e o raciocínio clássico. O trapézio sempre faz o quê? Projeta a base menor sobre a base maior. Vai ter um retângulozinho aqui em cima, que é o de laranja. E vai ter um triângulo retângulo aqui embaixo, que você faz o pitadas. Pessoal, ficou claro tudo o que eu fiz? Professor, no X, menos 2,5, eu tenho que dividir por 2 por causa da projeção ou é só quando o trapézio é completo? Você tá perguntando se aqui eu tenho que dividir por 2? Sim. Por quê? Ah, é porque eu pensava que tinha que dividir por conta dos outros capítulos. Ó, quando eu divido aqui, eu divido em duas partes, mas não ao meio. Esse pedaço aqui, ó, não precisa ser igual a esse pedaço aqui. Foi por isso que você pediu de um por 2? Não, mas eu entendi. Não, não pode dividir. Esse tamanho X, ó, você tem que pensar assim, esse tamanho X tem o primeiro pedaço aqui e o segundo pedaço aqui. Onde isso mais isso dá X. Se em cima é 2,5, embaixo é o resto. Quem que é o resto? X menos 2,5. Claro? Obrigada, professor. De nada. Então, vambora. Vamos fazer o Pitágoras lá. Como é que vai ficar o teorema de Pitágoras? Primeiro a hipotenusa. A hipotenusa é tudo isso aqui. Então, quem que vai ser a hipotenusa? X mais 2,5 ao quadrado é igual ao primeiro cateto. Quem é o primeiro cateto? Pode ser esse aqui, ó. 10 ao quadrado mais o segundo cateto é esse aqui. X menos 2,5 ao quadrado. Ó, antes de fazer as contas, perceba que aqui tem 2,5 e aqui tem 2,5, ó. Então, se aqui tem 2,5 e aqui tem 2,5, eu não vou desenvolver essa conta. Como é que vai ficar? Quadrado primeiro? Primeiro, X ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2,5 dá 5, 5X, mais o quadrado segundo, não vou desenvolver. Eu vou deixar 2,5 ao quadrado. É igual a 10 ao quadrado, vale 100, mais, aqui é a mesma coisa, quadrado do primeiro, X ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 5X, mais o quadrado segundo, 2,5 ao quadrado. Não vou desenvolver. Por quê? Porque eu já saquei que tinha 2,5 ao quadrado de um lado, 2,5 ao quadrado do outro, e você corta. Então, eu preciso fazer essa conta. Outra coisa que você precisa fazer aqui, que você pode fazer aqui, é... Posso cortar o X ao quadrado de um lado com o X ao quadrado do outro. E aqui, pessoal, eu vou somar 5X, ó. Que daí esse cara também corta. Então, como é que vai ficar essa minha continha? 5X mais 5X vai ficar 10X é igual a 100. Esse X vai ser igual a 10, 10 centímetros. Então, como já foi dito, essa é uma das formas de fazer. Tá bom? Preferi essa pra gente treinar os conceitos na aula de hoje. Mas podia ter feito isso por semelhança, podia ter feito pela relação métrica no triângulo retorno. Um site bem legais que foram colocadas pra gente aí também. Bom, essa questão já era uma questão mais antiga do Enem. Se você pegar as provas antigas do Enem, antes, inclusive, de 2006, ali... As provas ali perto de 2006, do 2008, que era ali perto do novo Enem, né? Tinha algumas contas, tinha algumas questões com muita conta, conta literal. Então, eu queria parar nessa aqui pra gente fazer um pouquinho de conta literal também. Então, vamos lá. O triângulo retângulo OAB, retângulo, galera, no ponto O, com OA igual a Azinho. Então, a primeira informação que ele me deu foi essa. O tamanho de O até A. Esse tamanho aqui, ó. Ele falou que vale Azinho. Depois, OB vale Bzinho. Então, de O até o B, esse tamanho aqui vale Bzinho. São dados os pontos P no lado A e Q no lado AB, de tal modo que AP é igual a BQ, que é igual a QB. Então, ó, AP, esse tamanho, é igual a PQ, esse tamanho, que é igual a QB, esse tamanho. E ele falou que todos os tamanhos valem X. Então, o primeiro tamanho vale X, o segundo tamanho vale X e o terceiro tamanho também vale X. Com isso, qual o valor de X? Ele quer que você escreva X em função de A e B. Então, as pontinhas feias de fazer aqui, né? Ó, vambora. Quero treinar isso aqui, que isso aqui eu já vi caído em provas mais antigas do Enem, não mais recentes, né? Mais, sei lá. Sabe quando que a gente bota as origens, né? Então, vambora. Nesse caso aqui, o que eu vou ter que pensar? Aquele mesmo papozinho que eu tô trabalhando em todas as aulas anteriores. Ó, o tamanho A, grandão, foi dividido em dois pedaços. O primeiro pedaço vale X e o segundo pedaço é? Não vou afirma. O raciocínio é, do grande, tira o pequeno. Do grande, que é A, tira o pequeno, que é X. A menos X é esse outro pedacinho aqui. Tudo bem? A mesma coisa do outro lado. O tamanho B foi dividido em dois pedaços. Esse tamanho vale X e o outro tamanho, do grande, que é B, tira o pequeno, que é X. E aí, você fecha um triângulozinho retângulo, onde você vai fazer o pitágoras. Então, até aqui, foi uma preparação para o pit. Quero saber se até aqui vocês entenderam. Com o pitágoras, então, sempre comece com a hipotenusa. Quem vai ser a hipotenusa, no caso? O X, né? Então, X ao quadrado é igual ao primeiro cateto, A menos X ao quadrado, mais o segundo cateto, B menos X ao quadrado. Então, aqui vai ficar X ao quadrado, é igual ao quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. E a mesma coisa aqui, o quadrado primeiro, B ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, menos 2BX, mais o segundo ao quadrado, que seria X ao quadrado. Posso cancelar o X ao quadrado em cima, de um lado, com o X ao quadrado do outro. E se você perceber bem, agora eu chego numa equação do segundo grau, ok? Que eu vou colocar na ordem que estamos acostumados. X ao quadrado, B primeiro, menos... Olha aqui, pessoal, posso colocar o menos X em evidência. Do primeiro termo vai sobrar 2A, mais do segundo termo vai sobrar 2B. E ainda sobra o A ao quadrado, mais B ao quadrado, isso é igual a zero. Confiram pra mim, por favor, se ficou claro até aqui, porque aqui a gente tem uma pontinha bem filada pra fazer. Fala lá, fala lá, vê se ficou claro até aqui. Professor, não tinha que ser 2A menos 2B? Sim. Se você colocou menos em evidência... Ah, tá. Professor? Oi? Ali, você colocou o menos X em evidência, em vez de menos 2X em evidência, pra facilitar a conta lá na frente, ou foi... É, mas podia colocar o 2X em evidência também, você colocou menos 2X em evidência, né? Mas eu deixei o 2 lá dentro só pra facilitar a conta mais pra frente, sim. Pra fazer uma equação do segundo grau, tem duas formas. O básico, o som e o produto. Aqui, pessoal, não tem uma outra saída a não ser básica, tá bom? Então, vamos embora primeiro fazer o papo do delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4C. Então, vai ficar aqui, o delta vai ficar igual ao valor de B. É aquele parênteses, né? Menos 2A mais 2B, essa bagaça ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é 1, e o valor de C, que é A ao quadrado mais B ao quadrado. Olha a continha que eu vou fazer aqui. Vamos embora, vamos embora. Não entre em desespero, não. Vamos fazer juntos, né? Vamos lá. Então, esse delta vai ser igual a... O menos aqui, elevado ao quadrado, esse menos aqui desaparece, porque o número elevado ao quadrado fica positivo. Tudo bem? E aqui são dois termos ao quadrado. Aí tem que ser o quadrado primeiro, aí você faz 4A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. 8AB. Mais o quadrado segundo, vai ficar 4B ao quadrado. Vê se vocês entenderam essa partezinha da conta. Vai, quadrado primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Vê se o que aqui ficou claro, por favor. Então, vamos embora. O menos 4 chovera no primeiro, chovera no segundo. Então, fica menos 4A ao quadrado, menos 4B ao quadrado. Posso cancelar quem? 4A ao quadrado com menos 4A ao quadrado, 4B ao quadrado com menos 4B ao quadrado. Olha que legal. O delta ficou reduzido simplesmente a 8AB. Continuando. Qual é o valor de X? X vai ser igual a menos B. Mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. Então, nesse caso, o X vai ser igual a menos o B. Troca o sinal desse cara. Trocar o sinal, esse negativo fica positivo. Troca o sinal desse cara, vai ficar 2A mais 2B. Mais ou menos a raiz de delta. Você vai tirar a raiz de 8, a raiz de A, a raiz de B. Como é que eu penso em tirar a raiz de 8? Eu vou pensar nesse 8 como 4 vezes 2. Tiro a raiz do 4, tiro a raiz do 2. Raiz do 4 dá 2. Raiz de 2 não é exato, eu deixo como raiz de 2. Então, essa continha ficou raiz de 8, 2 raiz de 2, e raiz de AB. Também não é exato, eu vou deixar dentro da raiz. Dividido por 2. Pergunto, quem está sendo dividido por 2? Quem está sendo dividido por 2? Todo mundo aqui que está sendo somado e subtraído. Então, ó, o 2A está sendo dividido por 2, o 2B está sendo dividido por 2, e o 2 raiz de 2AB está sendo dividido por 2. Então, aqui, esse 2 cancela com 1, 2, os 3 dois de cima, seria 3 frações lá somando. Então, daqui, o que vai aparecer? Daqui, você vai ter que o x é igual a A mais B, mais ou menos, raiz quadrada de 2AB. E aí, daqui, você tem dois valores para o x. A mais B somado com essa raiz de 2, raiz de AB, e o A mais B subtraído com esse cara. O problema podia me aliviar, e só tem uma das respostas, né? Mas aí, ele colocou as duas. Ele colocou na letra B, o A mais B menos 2 raiz de AB, e na letra D, o A mais B, mais 2 raiz de AB. E aí? Então, eu vou pegar com mais ou vou pegar com menos? E por quê? Aí, muita gente na geometria já vai de cara, e fala assim, não, Luiz, pega com mais, porque com menos não pode, porque senão é negativo. Agora eu pergunto, será que isso aqui vai ser negativo mesmo? Ok? Pessoal, não vai ser negativo não, tá bom? Com certeza, o A mais B, ele é maior do que o raiz de 2AB. Com certeza, ele é maior. Quem vai definir se você vai pegar com mais ou com menos é a figura. Volta pra figura. Vamos analisar a figura aqui, ó. Atenção, ó. Você sabe que o lado do triângulo, o lado do triângulo é A e B. Então, ó, o tamanho A, ele foi dividido em dois pedaços. O tamanho X e o tamanho A menos X. Tudo bem? Com certeza, olhando pra figura, o tamanho X, ele é menor, menor que o tamanho A. Então, é isso que você tem que ter pra matar a questão. Gente, e como o tamanho X é menor que o tamanho A, então, qual é a conclusão que você tira? Que o tamanho X vai ser o tamanho A. Somado com o tamanho B. Mas o tamanho X tem que ser menor. Ah, você tem que ser menor? Ó, então você tem que subtrair o dois raiz de AB pra você garantir que ele fique menor. E não somar pra ficar maior ainda. Então, a resposta certa é com menos. A resposta certa é a letra B. Então, primeiro, peço desculpas por hoje aí, galera, fui mal, hoje a minha alergia tá muito pesada, muito pesada mesmo. Melhorou um pouquinho quando eu desliguei aqui o ar-condicionado, mas mesmo assim, ela tá forte, tá? Peço desculpas aí pela alergia e pelo... pensar a linha cheia de funga-funga e cheia de coisa, né? Semana... Próxima aula é quarta-feira, tá bom? Na quarta-feira, galera, o que eu quero que vocês façam? Separem as dúvidas de vocês de geometria plana. Eu queria que vocês tentassem dar ênfase aos dois últimos capítulos. Eu queria que vocês tentassem dar ênfase ao capítulo de semelhança e ao capítulo de relações métricas no triângulo retângulo. Porém, a aula que vem vai ser sistema drive-thru. Pediu, levou. Então, como é que vai funcionar? Você vai entrar no chat e você vai colocar a sua dúvida lá no chat. Então, você vai colocar assim, Luiz, eu quero o capítulo 10, exercício 38. Tá bom? E aí, eu vou pegar e vou fazer as questões com vocês. E eu vou fazer o máximo de questões possíveis que vocês, que eu conseguir fazer no nosso tempo de aula. Tá certo? Tudo bem? Então, a aula que vem é uma aula aberta. Vocês tragam as dúvidas de vocês e a gente faz. Tá? Enquanto isso, eu quero que vocês preparem o próximo capítulo de geometria plana. Gente, vai ser o capítulo lá que vai reunir as questões do Enem. Tá bom? Então, o próximo capítulo de geometria plana, ele reúne todas as questões do Enem de geometria plana. Então, tenta dar uma ênfase no próximo capítulo e lá também vai ser uma revisão zona geral. Então, nossas duas próximas aulas, aulas de exercícios, tá? Aula 1, vocês que mandam, vocês tragam os exercícios. Na aula 2, galera, eu vou vendo o que eu faço. Vai depender da dinâmica da próxima aula, se der certo ou não com a gente. Se eu venho com os exercícios já prontos, eu escolho ou deixo vocês escolherem. A gente vai decidir isso juntos na próxima aula. E aí Legenda por Sônia Ruberti